A presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje durante todo o dia no Palácio da Alvorada com ministros para discutir assuntos econômicos e política internacional. A repórter Priscila Machado tem as informações sobre o encontro. A movimentação foi grande no Palácio da Alvorada durante todo o dia, em função das reuniões setoriais, que começaram logo cedo. Pela manhã, o tema foi economia. Logo depois do almoço, uma nova reunião. O assunto foi crédito e financiamentos. Participaram das reuniões vários ministros. Entre eles, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, Miriam Belchior, do Planejamento, Gleisi Hoffman, da Casa Civil e Celso Amorim, da Defesa. Amanhã está prevista uma nova reunião para discutir grandes eventos. Entre eles, a realização da Copa do Mundo no Brasil. As reuniões setoriais começaram na última quinta-feira e são preparatórias para a primeira reunião ministerial que a presidenta Dilma comanda na próxima segunda. Priscila Machado, do Palácio da Alvorada, para o NBR Notícias.